Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Algo que chamou muito a atenção no último Raw de reunião, claro que foi a presença de Rob Van Dam, já que muitos ficaram surpresos com o fato de ele ser da Impact Wrestling barra TNA e ter participado mesmo assim de um show da WWE. Foi inclusive relatado que o mesmo não teve autorização para poder lutar no show, apenas para fazer aquela aparição. E como vocês também puderam notar, quem esteve presente no show do Raw de reunião foi o lendário Shao Michaels. E durante uma receita revista, ele revelou quais seriam os lutadores atuais que ele gostaria de enfrentar caso fosse 20 anos mais jovem. Primeiramente, Shao Michaels citou o nome de Matt Riddle do NXT. O NBK também demonstrou ter interesse em enfrentar a montanha Drew McIntyre. Ele ainda também colocou um desejo de ter um combate com Seth Rollins, o arquiteto. E para concluir os seus quatro principais, ele disse ter interesse de enfrentar o canadense Kevin Owens. E como vocês puderam ver no Raw de reunião, tivemos Seth Rollins ao lado do GX, New Age Outlaws e também a NWO. O fato é que os planos originais consistiam em fazer com que Ricochet tivesse aquele segmento e luta contra AJ Styles. Entretanto, o mesmo acabou tendo uma infecção em seu cotovelo e foi substituído por Seth Rollins desse segmento. E quem vem cada vez mais arreventando a boca do balão com certeza é o canadense Kevin Owens nos shows do SmackDown. E dessa vez o canadense estava ainda furioso com Shane McMahon e lançou um grande desafio para o SummerSlam. Em suas redes sociais, Kevin Owens desafiou o comissário do SmackDown para um combate no próximo SummerSlam. Ele ainda concluiu que caso ele seja derrotado por Shane, ele mesmo irá se demitir da WWE. Vai lembrar que esse próximo SummerSlam irá acontecer justamente no Canadá, país natal de Kevin Owens. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!